e aí galera tudo jóia bava gamer na área hoje trazendo um vídeo tutorial de como está instalando e usando o aplicativo front aplicativo no momento que está pagando realmente pesquisei muito antes de estar trazendo algo pra vocês o aplicativo está pagando mesmo entrem aí play story vamos procurar ele aqui front 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 aqui ele vamos instalar instalar opa errou instalar ele vamos instalar aceita vamos instalar espera instalar porque internet hoje aqui está um lixo então volta daqui a pouco voltamos galera aplicativo instalado então agora vamos lá vamos abrir ele aqui abrindo ele uma dica galera está além e cria conta pelo facebook porque quando você vem 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 colarem a conta pelo facebook vocês vão ganhar mil duzentos e cinquenta pontos gratuitos se vocês entraram pelo e mail vocês não vão ganhar isso vocês vão perder então ou seja você já vão entrar ganhando a entre o meio no aplicativo isso mesmo aqui já no dia você já ganha pois o dialogado você já ganha mil pontos cada dia que passa até o quinto dia você vai começar a ganhar 500 ou sexto e depois ainda vai subindo vai subindo para mil e depois se não me engano vi vídeos aí que os caras estão ganhando dois mil ao passar de 15 dias de logo então eu não sei dizer certo porque eu tenho só dois dias no aplicativo então assim o aplicativo funciona da seguinte maneira primeira coisa depois da tela inicial dele você vem aqui configurações inserir o código da indicação que eu vou estar deixando aqui no lado esquerdo do vídeo que é o meu código vocês vêm aqui e inserem ele depois inserido vocês vêm aqui enviar o código muita gente está reclamando descer o que vocês fazem vem aqui clique em enviar várias vezes uma hora ele vai aceitar depois aceito vocês vão ganhar mil duzentos e cinquenta pontos gratuitos só por inserir o código depois feito isso se vocês quiser tem amigos quiserem chamar ele também convidar ele para o aplicativo vocês vão tá ganhando também vem aqui convidar amigos você vai gerar um código para vocês se quiserem personalizar o código vocês vêm aqui cliquem aqui digite o que vocês querem feito isso voltando a página inicial do aplicativo vem aqui no pelo meio aqui esse aqui feito isso tem quatro formas de ganhar pontos nesse app vendo vídeos de 18 a 30 segundos cada vídeo eu não tenho mais como mostrar para vocês porque eu vi todos nesses vídeos vocês assistem depois no final vocês vão fechar o vídeo vai aparecer uma imagem vocês vão nas faz imagem você tem a possibilidade de ganhar dois a 150 mil pontos ou vocês não ganharem nada porque dentro dessa imagem raspada vai ter que ter três imagens iguais para aparecer feito isso o que vocês vão fazer se vocês ganharem beleza show de bolas só tudo vocês se não ganharem vai aparecer mais um coisa vocês vão dar aquela imagem no meio e vão ganhar de 5 a 15 pontos que o aplicativo oferece para assistir o vídeo tá outra forma aposte seus pontos e ganhe vocês podem perder tudo ganhar 50% ganhar o que que vocês apostaram ganhar 50% a mais do que vocês apostaram se vocês apostaram mil pontos vocês vem ali apostam mil pontos vocês podem ganhar mil e quinhentos duas vezes vocês podem ganhar dois mil pontos 10 vezes daí você vocês apostaram mil pontos vocês podem ganhar 10 mil pontos isso é muita gente só que não vi ninguém até hoje 10 vezes mais do que apostou aqui eu tenho uma aposta que vou mostrar para vocês como funciona vocês vêm aqui vocês vêm aqui eu vou apostar 10 pontinhos 10 pontos a apostar agora tá vendo essas coisas aqui eu indico para vocês não sei se é de sorte ou o que que é quando que vocês tiverem 5 vidas vocês vêm aqui no primeiro vaso sempre no primeiro vaso clica nele vocês podem ganhar ó perdi os 10 pontos ok perdi vou fazer o que eu vou dar início mas se vocês fizerem o que que eu falei para vocês quando tivesse vocês tiverem 5 vidas bom nesse nesse primeiro aí que vocês vão ter a sorte de ganhar de repente 2 a 5 vezes mais do que vocês apostaram feito isso quando vocês juntaram uma quantidade razoável no aplicativo entre 30 e 50 mil pontos ok não é impossível no aplicativo pois hoje quase nem usei esse aplicativo tá vocês vêm aqui no lado na última aqui parece um cadeado vai saber o que é vocês têm as formas de pagamento do aplicativo retirada dele ok aqui eu não tenho ainda a conta vinculada do paypal tá você tem a opção de ganhar 1 a 20 dólares no aplicativo 1 dólar equivale a 8 pontos barato não é isso mesmo depois de ser aqui transferir a conta tudo beleza o aplicativo paga mesmo galera não é brincadeira tem várias formas de pagamento aqui não são só essas tem um esquema de vpn que eu vou estar trazendo pro pro canal se seu vídeo alcançar 20 likes eu vou estar trazendo esse 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 vídeo explicando como funciona uma baixa quantidade porque eu tenho poucos inscritos então é uma baixa quantidade de likes que eu vou exigir para esse vídeo é isso aí não tem mais muitos falei até demais muita gente vai reclamar porque eu falei muito desculpa falar muito 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 falei errado agora desculpa aí é isso aí então galera dá aquele like no vídeo se inscreva no canal no canal que vocês vão estar ajudando é isso aí então valeu galera até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí